E aí galera, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um jogo que é o Voodoo Friends E esse jogo aqui é um jogo para o Chrome, no caso eu estou mostrando esse jogo aqui não só porque ele é um jogo interessante Mas também porque é um jogo que a gente vai estar podendo fazer um jogo no programa que eu estou mostrando que é o Construct 2 E depois mandando ele para o Chrome, entendeu? Então esse aqui é um jogo em Flash, é um jogo em HTML5 E eu achei esse jogo muito interessante, a dinâmica dele é interessante Então você tem um personagem que está aqui A única coisa que eu achei um pouco ruim é que você tem que ficar clicando com o mouse para ele andar Ao invés de você usar as setas do teclado Então aqui mostra quantos passos ele deu, quantas dessas bolinhas de pano que ele pegou Parece uma bola de pano, uma bola de cordão ou bola de... whatever Então aqui ele tem algumas coisas que ele pode fazer, então ele não pode pular lá embaixo, tá vendo? Então você pode usar isso aqui que é uma espécie de guarda-chuva e ele vai descer Então vai pegar essa aqui, subir de novo E o que é interessante nesse jogo que eu tinha mostrado para vocês no jogo Braid É que você pode usar essa seta aqui, ó E ele volta para a última instância onde você clicou com o mouse Então eu tipo assim, achei muito interessante Eu acho que foi por isso que o desenvolvedor está usando o mouse ao invés de usar as setas do teclado Porque aí facilita você voltar, ó Ele volta lá para cima, onde ele estava no último estado, no caso Então aqui você tem que coletar as coisas para poder chegar no final da fase Achei os gráficos legais Entendeu? Tem um personagem, mas quando você vai adiantando tem mais Acho que ao todo são quatro Então agora tem um segundo que chama Bacon E ele quando ele passa por essa superfície aqui, ó Ele é pesado e ele vai e acaba quebrando e caindo Outra característica que ele tem aqui Você pode usar esse pequeno aqui para ficar em cima dele E você realizar outras tarefas no jogo Como foi o que eu fiz aí agora No caso você viu, ó Ele não pode subir ali Então você vai ter que dar a volta com o grande Colocar o grande ali em cima E colocar o pequeno em cima dele Para ele poder chegar até do lado de lá Então aqui ele pode vir aqui Você vai usar esse maior aqui, ó Descer, usar o guarda-chuva aqui Ele desce Você fica em cima dessa plataforma Ela desabilita o laser Você pode descer aqui e passar de fase Então assim Achei que tem várias coisas interessantes Porque você precisa interagir um personagem com o outro Você pode utilizar esses poderes aqui embaixo Vamos colocar assim Esse aqui é interessante, ó Porque ele pode pisar em cima do espinho sem nenhum problema Então eu vou marcar ele aqui, ó Tá falando, ó Não tem medo dos espetos não Dos espinhos que você pode passar por cima Então A única coisa é que toda vez que ele passa por cima dessa Dessas pedacinho de madeira com anotações Ele para Então aqui o que vai acontecer, ó Que eu tenho esse poder aqui Que é de furar a terra Então ele fura, cai, pega o que você precisa Vamos descer e subir Agora que você já fez isso Você pode desligar o laser Tá todo mundo salvo E você passa de fase Então assim, como eu falei Os gráficos do jogo fazem muita diferença Entendeu? Gráficos e música Eu posso até ter errado, mas eu... Ah não, tem sim Não, eu tava até pensando Porque eu tava pensando Ué, esse jogo não tem... Não tem música Mas eu vou desligar pra não ficar muito alto Porque o que manda Na realidade de um jogo É isso É você ter gráficos legais Entendeu? Não, tem que vir pra cá Gráficos legais Música Interessante também E a dinâmica do jogo Então assim Esse jogo aqui basicamente tem tudo Que eu tava procurando Num joguinho de plataforma Que também tem Puzzle no caso Que é uma espécie de quebra-cabeças Tem que mais ou menos tentar Adivinhar Como você vai ter que pegar todos os itens Pra poder chegar aqui No menor número de passos No caso Pegando todos os itens No próximo episódio Que eu tô criando a série do jogo Que eu mostrei pra vocês Mas o que eu vou fazer É que eu vou tá É ensinando como Utilizar os inimigos No caso Pra poder Interagir com o jogo Então aqui ó Basicamente você tem que pegar um Coloca ele ali Esse aqui é interessante também Que você pode subir em cima dele Ó Ao invés do pequeno O pequeno não pode subir em cima Que nem esse aqui Porque esse pequenininho aqui Ele precisa estar numa plataforma Mais alta Pra ele poder subir Então tem essa pequena diferença Já o Ghost Não Então aí vocês entenderam Né Esse tipo de cenário Basicamente tem quase todos os jogos É É grama com terra Então É bem simples Esses espinhos A gente vai No jogo que eu tô criando Eu acho que eu vou colocar espinhos também Por exemplo Se o personagem passar por cima Ele vai morrer E os inimigos Eu tinha jogado até um pouco mais avançado Aqui ó Mas eu não sei se já apareceu Outro Outro personagem Porque eu acho que tem quatro Então você vê aqui ó A coisa começa a ficar mais complexa Porque você precisa fazer Por exemplo Fazer coisas Que dependem de um De todos os personagens Estarem trabalhando juntos Então eu imagino que você tem que abrir Aquela portinha lá Só que alguém tem que vir aqui E pisar aqui em cima Pra poder É Destravar o laser Enquanto os outros continuam Se você pular de uma plataforma Muito alta Geralmente o personagem cai Entendeu? O que vai acontecer aqui Que eu já tô vendo É o seguinte Eu já peguei essa chave Então não vai ter como eu pegar Essa bola ali ó Não volta lá Ó Fiz errado aqui ó Ele tem que ficar lá no laser Pra esse personagem aqui Sair daqui ó Porque tem um pedaço aqui Que ele precisa sair Então agora sim Agora tá todo mundo lá Ainda tinha uma plataforma Que eu podia furar Entendeu? Mas mesmo assim Eu fui adiante E não quis Eu quis Eu posso jogar de novo E refazer todo o cenário Mas é basicamente isso galera O vídeo de hoje é assim Simples Rápido Mas mostrando jogos novos Como eu falei Pra você jogar esse jogo aqui Você precisa ter o navegador Chrome Do Google E aí você vai lá na tela De apps Que tem no próprio browser Você não tem que sair dele E aí Aí você vai ver o nome do jogo Que eu vou colocar aqui Eu vou tentar colocar o link Eu não sei se tem link direto Pra página do jogo no Chrome Mas eu vou Se eu tiver Eu vou colocar pra vocês Vocês vão poder jogar E vocês vão ver Que o jogo é bastante interessante Vou ficando por aqui E valeu! E valeu!